Fala galerinha que acompanha o canal Apiário Nectar de Rondônia, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no versário para fazer uma divisão, o solzinho está estralando A gente vai dividir essa colmeia aqui, já eu mostro para vocês Mas antes de tudo eu quero convidar vocês que não são inscritos no canal Para estar fazendo parte dessa família E você que já é inscrito, também escute esse recado Quando a gente estiver chegando aos 30 mil inscritos, falta um pouquinho ainda Eu vou estar fazendo uma live e sorteando alguns prêmios para vocês Então se inscreva, deixe seu like e vamos dar uma olhadinha no enxame para ver como é que está Olha aí meus amigos Será que está forte? Olha o detalhe na caixa aí, Laura, minha filha Não fiz fumaça ainda no enxame Como está no período da florada aqui, elas estão super tranquilas, está entrando muito alimento Muito pólen Vamos pegar o material ali Vamos fazer uma fumacinha O fumigador está muito cheio de maravalha, acabou jogando um pouquinho aqui Mas não tem problema, só uma fumacinha de leve Basicamente, para estar fazendo a divisão, o que a gente vai precisar? E um outro núcleo E cinco quadros Vou mostrar para vocês, os quadros estão com tiras de cera Quem acompanha o canal já sabe porque eu uso dessa forma E como é uma divisão de núcleo Eu vou estar utilizando dois quadrinhos dessa caixa E passar para cá Vamos escolher dois quadrinhos ali Um com cria nascente E alimento Se tiver alimento E outro com larvas Para elas puxarem as realeiras A gente vai dar a volta aqui Para trabalhar por trás do enxame Só pegar o fumigador Então evitar trabalhar na frente do alvado Mais uma fumacinha Pessoal, sempre importante fazer uma fumaça tranquila no enxame Deixar ele sentir bem a fumaça Porque Depois que o enxame está Agressivo Que ele já se tornou defensivo Não adianta mais Ó, o enxame está bem populoso Bem bonito mesmo Então, sem mais demoras Vou fazer mais uma fumacinha E vamos escolher Dois quadros Vamos ver como é que está esse do meio aqui Então, vamos ver como é que está esse do meio aqui Vou tentar filmar para vocês Olha aí Tem bastante cria Larvas Deixa eu ver se dá para focar aqui Ovos lá dentro Não vai dar para ver Espera aí Mas tem ovos Que é o que a gente precisa Então, esse quadro aqui vai ser o primeiro Olha aí Não tem problema ser com abelha aderente Porque Para mim, se a rainha ficar em um e outro Não tem problema Tem muita abelha Tem muita abelha Como vocês podem ver Olha aí como está esse núcleo Esse núcleo facilmente Poderia ser transferido Para uma caixa padrão Só que aqui Como é um berçário Precisa ter enxames Está bem vazio Bem vazio mesmo Então, precisa ter enxames aqui Então, esses quatro enxames aqui Ficaram para mim repovoar Esse berçário Mas, ó Facilmente A gente poderia colocar Em uma caixa ninho Né Padrão aí 10 quadros Langstrot E Colocar para produção de mel Mais uma Uma fumacinha Para ter como a gente trabalhar Né Bastante abelha nascente Tá vendo Como Vamos ao próximo passo Essa caixa A gente vai chamar de caixa fita Filha Essa amarela Ela vai ficar nesse local aqui Para receber as campeiras Certo? Essa caixa Vai ficar nesse local Para receber as campeiras Dessa daqui E essa daqui Que é a caixa mãe Ela vai Para aquele cavalete Lá embaixo Perto daquela caixa Vermelha Então Eu não preciso me preocupar Em ter reservas de alimento Tão grandes aqui Por que? A gente está no período de florada Essa caixa vai ficar Com as campeiras Né Então Vai estar continuando Entrando Alimento Pólen E mel Então Tá tranquilo Vocês viram ali Dois quadros Bonito A gente vai tampar agora Essa caixa Porque aqui A divisão Praticamente está feita E agora A gente vai acrescentar Nessa daqui Aqueles quadrinhos Como eu vou fazer Como eu vou fazer Vou colocar Eles divididos Não vou colocar No mesmo local Certo? Para que as abelhas Possam puxar Novos falos Só vou dar uma conferidinha Como o enxame Tava muito grande Se já não tem Realeira Desenvolvida Né Porque pode ser Que tenha Que elas tenham Puxado Realeira Para Enxamear Geralmente as Realeiras Ó pessoal Como essa caixa aqui Vai ficar sem campeiras Ó Interessante Que tem um quadro Como esse Ó Muita cria Nascente Ó Uma realeira Falsa aqui Ó Não tem realeiras Olha que quadro lindo Então esse quadro Vai permanecer No canto Esse quadro Do meio aqui Ó Vai ficar bem aqui E a gente vai adicionar Os quadros com Cera Por que que eu utilizo Esse quadro com cera Porque ele não vai Bloquear o ninho Né Se fosse cera Até embaixo Aqui ó Ele bloquearia O ninho Nesse momento De divisão Então eu não coloco Além de ser uma economia Ele trabalha Dessa forma aí As abelhas vão puxando ele Conforme elas vão precisando Né A lâmina só tá ali Pra dar um Direcionamento Pra elas Vou colocar o outro Repara aí Que o enxame tá super doce Por que Além de ser uma Uma genética Que eu já selecionei De uma abelha mais mansa A gente tá no período De florada Né Então as abelhas tem Alimento aí Pra Tá consumindo E elas acabam Enchendo seu abdômen Aí Ficam mais pesadas Não conseguem Dobrar o abdômen Pra ferroar Sempre descolar Os quadrinhos Do canto Nunca deixar eles Colados Né Senão as abelhas Não usam o cantinho Aqui pra Pra postura E basicamente É isso aí Vamos fazer uma fumaça Fechar E como eu disse Pra vocês A caixa mãe Ela sai daqui O que vai ficar aqui É a caixa filha Mais uma fumacinha Tem muita abelha Tirar esses Faros aqui Nesse momento A gente não precisa De estar fazendo Alimentação Né Tá no período de florada Olha aí Que beleza Agora vamos tirar A caixa filha daqui Caixa mãe Desculpa Tirar a caixa A caixa mãe E levar ela pra lá Olha aí A caixa mãe Já tá por aqui Né Só colocar a cobertura Agora Aqui é outro Enxamezinho Tá um pouco Mais fraco Aqui eu tenho Uma tiúba Né Quem trabalha Com as abelhas Sem ferrão Tiúba não pessoal Desculpa Essa aqui é a Urussu Cinzenta O nome científico O nome científico dela É melipona É a maior melipona Em questão de comprimento Olha a cara dela Olha a cara dela É um W Amigos O vídeo de hoje Foi esse Uma divisãozinha simples De núcleo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se não gostou Deixe o dislike Deixe nos comentários O que poderia ter sido Melhor O que vocês viram De vantagem Nesse manejo Também E não esquece Para estar concorrendo Aos prêmios Que serão sorteados No Quando o canal Atingir seus Trinta mil inscritos Não deixa De se inscrever No canal Deixar seu like E fazer parte Dessa família A Piário Nectar De Rondônia Abraço Fiquem todos com Deus